Para fazer geleca sem bórax, primeiro misture um quarto de xícara de cola e duas colheres de sopa de água em uma vasilha. Adicione algumas gotas de corante alimentício à sua escolha. Em seguida, adicione duas colheres de sopa de detergente líquido para roupas e misture até ficar homogêneo. Continue adicionando uma colher de sopa de detergente para roupas à mistura por vez até atingir a consistência desejada. Amasse a geleca com as mãos e divirta-se.